Música Uma operação de reintegração de posse estava prevista para acontecer na última semana. Um prédio histórico do centro de Porto Alegre está ocupado por pessoas que não tem onde morar. Sobre as ocupações na capital, nós vamos conversar com o advogado dos moradores da ocupação Lanceiros Negros, Tiago Luz e o diretor de Habitação da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado, Eduardo Eugênio Fiorin. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, eu quero dizer que você aí de casa pode participar dessa discussão, enviando perguntas ou até mesmo opiniões, para o 9588-2374. Esse é o nosso WhatsApp. Adicione agora no seu celular e participe do programa. Vou repetir, 9588-2374. Primeira pergunta que boa parte das pessoas deve estar se fazendo agora, Tiago, é quem são essas pessoas que estão no prédio? Elas não têm onde morar? Por que ocuparam esse local? Primeiro, identificar quem faz parte dessa ocupação da Lanceiros Negros. Boa noite. Boa noite. Bem, as pessoas que estão ali, é necessário deixar bem frisado assim, elas são famílias de, na sua grande maioria, trabalhadores, pessoas que trabalham com crianças, com idosos, são em torno de 40 crianças e adolescentes que têm ali, e elas são de diversas regiões da cidade de Porto Alegre e foram, dá para se dizer, expulsas das regiões onde moravam. Muitas delas foram expulsas pela condição da violência generalizada que tem em vários pontos da periferia porto-alegrense. Algumas delas são famílias que perderam praticamente tudo o que tinham naquelas enchentes de outubro do ano passado. Quem se lembra disso? Lembra como foi grave aquela situação? Só que muitas daquelas pessoas continuaram sem ter para onde ir depois que a água abaixou. E essas pessoas estão ocupando aquele prédio com uma proposta que depois nós vamos poder desenvolver mais, que é o quê? No estado do Rio Grande do Sul não existe um equipamento para acolhimento de famílias em situação de risco. A proposta dessas famílias que estão ali é ocupar um prédio, também para denunciar, que é um prédio no coração da cidade de Porto Alegre, que está há mais de 10 anos fechado. As pessoas, quando entraram no prédio, encontraram ratos mortos dentro do prédio. Um prédio fechado numa zona nobre para a ocupação como um instrumento de pressão política. Sim. Então, a gente pode dizer o seguinte, essa seria a segunda pergunta, são dois objetivos, existe uma reivindicação e também existe esse intuito de passar uma mensagem para a sociedade na medida, ou denunciar o que está acontecendo que muita gente não sabe. Então, tem esse primeiro objetivo em curto prazo, que já está acontecendo, se tem agora ideia da situação que passam essas famílias. Mas qual a principal reivindicação? O que elas demandam? Ficar neste local ou um outro local que o governo do estado ou a prefeitura de Porto Alegre possam fazer em conjunto? Tu bates no problema onde a gente bate todos os dias. A principal reivindicação dessas famílias hoje é que o governo do estado negocie com elas, sente para ouvi-las. Como eu disse, elas têm um projeto de construção, ou daquele espaço ou outro, de um abrigo para famílias em situação de risco, ou uma casa de passagem, para famílias, porque isso não existe. Só que o que acontece é, os esforços políticos são feitos, só que barra no governo do estado que não aceita negociar, não aceita fazer qualquer tipo de negociação com essas famílias. E isso impede, inclusive, o bom andamento dessa proposta, porque as famílias estão sempre sendo ameaçadas. Bom, agora passamos a palavra para o secretário. Qual o plano do governo em relação a essas pessoas, e até mesmo em relação a esse imóvel que está em questão? Muito bem. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite aos telespectadores, ao doutor Thiago. Este imóvel, além de outros imóveis que o governo do estado dispõe, não somente na capital, mas no interior do estado, todos eles estão sendo reavaliados com o intuito de enxugamento da máquina pública. Muitos dos imóveis já estão sendo processados, identificados e estão passíveis a qualquer momento de haver um processo licitatório chamado leilão, onde o governo do estado, em muitos dos imóveis, pretende se desfazer pela ausência de necessidade. Hoje, o sistema informatizado enxugou todas essas ocupações de espaços públicos e está reduzindo. A própria máquina pública também, enquanto servidores, ela tende a se reduzir até para se comportar as questões financeiras que o estado, os estados brasileiros estão passando. Especificamente deste imóvel, ao interesse do governo do estado, até pela sua posição estratégica, é o reaproveitamento. Motivo pelo qual, e até pelo dever que todo administrador público tem, ingressou naturalmente no judiciário, visando a reintegração deste imóvel. A finalidade almejada para este espaço, e naturalmente tudo isso é uma questão de prioridade de governo e também de disponibilidade financeira, é o aproveitamento desse espaço, principalmente, onde se pretende dar melhor acomodação aos trabalhos da defesa civil, onde hoje estão concentrados, muitas vezes, em espaços não adequados, junto ao próprio palácio, dificultando até o atendimento público. Então, este espaço, ele está sendo reivindicado no judiciário, o governo do estado, pelo seu dever constitucional, naturalmente acredita que a justiça deverá considerar ganho de causa. Bem, aí vem o outro lado da questão das pessoas que estão lá ocupando, em cima do que o doutor Tiago acabou de revelar, e é o que contém a tua pergunta. Nós sabemos hoje que, na nossa capital, Porto Alegre, na região metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul e Brasil afora, o déficit habitacional é muito grande. E até há pouco estávamos conversando aqui de que, naturalmente, existe toda uma necessidade e que ela está represada por muitos anos, desde lá o antigo BNH, que produzia as unidades habitacionais, e que, no estado do Rio Grande do Sul, nós contávamos com o belíssimo trabalho da Companhia Estadual de Habitação, a nossa antiga Coab, e que realizou mais de 40 mil unidades espalhadas Rio Grande do Sul afora. E, posteriormente, após o governo social do presidente Lula, que reiniciou este processo de habitação popular, e que foi muito importante, continua sendo importante. Nós esperamos que os governos que venham a se suceder passem a dar essa prioridade para a questão habitacional de interesse popular, porque, realmente, é uma necessidade, é uma dificuldade. A gente sabe dessas pessoas, muitas vezes, não têm a condição financeira necessária para buscar um crédito imobiliário e poder construir a sua habitação. Então, necessariamente, elas estão na dependência do auxílio, do incentivo do governo do estado. Evidentemente que as regras que estão aí impostas, elas precisam ser modernizadas, aperfeiçoadas, porque, infelizmente, os benefícios que estão sendo concedidos, eles estão sendo mal aproveitados. As famílias, infelizmente, acabam se retirando dessas unidades, vendendo a um preço muito baixo, viu, e que acabam retornando, muitas vezes, para a condição subhumana, dificultando todo esse processo. Mas existe um esforço do governo do estado, existe um esforço da prefeitura da capital há muitos anos, existem propostas, existem muitas unidades habitacionais que estão sendo construídas. Evidentemente que nós não vamos conseguir, de uma hora para outra, poder resolver e atender. Para acrescentar, secretário, eu vou pedir, enquanto a gente está conversando aqui, a gente já exibiu algumas imagens do Míndia Ninja, algumas fotos e também imagens captadas. Temos aqui outras com biblioteca, essa é a biblioteca do local, com as crianças, exatamente. Bom, e essa crise que a gente está passando? Tem duas situações, secretário. Tem a crise em que o estado passa no seu caixa, isso atrapalha. E a crise econômica também tem levado mais pessoas a essa condição, à procura da ajuda do estado para obter a sua moradia? Exatamente. Isso é um fator determinante na situação atual e, naturalmente, sabemos das dificuldades que ainda poderão haver em decorrência da crise econômica. Gostaria apenas de fazer uma observação de que nenhum estado hoje do Brasil tem condições, por seus recursos próprios, seja com o auxílio de municípios, etc., nenhum dos estados brasileiros hoje tem condição de poder arcar 100% com o custo de um empreendimento habitacional, de unidades habitacionais. Hoje, e há muito tempo atrás, estamos sempre na dependência dos recursos da União. É o governo federal, o grande arrecadador e, portanto, o grande distribuidor desses recursos, que, naturalmente, eles vêm em forma de migalha. Digo migalha porque não atende à demanda, que, claro, está represada por muitos anos, mas que não atende necessariamente àquele volume anual necessário que deveríamos ter. E, naturalmente, houve um esforço nesses últimos anos de governo federal em poder levar habitações a todo o Brasil, que é muito grande, diga-se de passagem. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, o próprio estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado, nos últimos seis anos, conseguiu contribuir aproximadamente, contribuir financeiramente à chamada complementação financeira, assim como os municípios muitas vezes o fazem, através de infraestrutura, serviços, etc., nós conseguimos contribuir financeiramente para edificar 25 mil unidades habitacionais. É bastante, é, mas ainda extremamente insuficiente perto dessa demanda. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre, citando um dado, já que a ocupação que está no tema é o município de Porto Alegre, o município de Porto Alegre hoje tem projetos, tem muitas delas já sendo edificadas, para poder atender mais 18 mil unidades habitacionais. Evidentemente que, como eu havia comentado há pouco, nós dependemos, todos os municípios, todos os estados brasileiros, dependem do recurso federal. É o recurso federal que movimenta, que gera essa oportunidade de habitação. Na crise que nós estamos vivendo agora, com toda certeza, haverá, entre tantos os setores, habitação também, certamente, sofrerá essa dificuldade. E essa dificuldade, ela já foi vista em 2015, no primeiro ano de governo do estado e também do segundo mandato da então presidenta Dilma, em que o estado do Rio Grande do Sul, para não dizer que não recebeu recursos, apenas 625 unidades habitacionais foram autorizadas a iniciar a construção. Então, é uma coisa tão insignificante, perto da dimensão do nosso estado, da nossa necessidade, que até é chato dizer este número, mas é a realidade. Não estou aqui culpando governos nem nada, mas é a realidade de que hoje os estados, os municípios, dependem dos recursos federais e meramente nós conseguimos, estados e municípios, fazer uma complementação ou, muitas vezes, participar com o terreno que, convenhamos, na região metropolitana e capital, tem um valor acentuado e o estado está podendo contribuir desta maneira, reduzindo, sim, os custos da construção. Agora, Tiago, tu tens contato, obviamente, com as famílias, elas estão cadastradas nesses programas? Essa é a primeira pergunta que eu te faço, tá? Se elas estão, qual a impressão que elas têm desses programas? E, se a ocupação, caso a reintegração de posse aconteça, o que vai acontecer com essas pessoas em um primeiro momento? Bem, a informação que a gente tem é que algumas das famílias estão cadastradas nos programas habitacionais, só que é isso, como o Eduardo comentou agora, esse cadastro é imenso, realmente, e a fila não anda. A urgência das pessoas, às vezes, é um pouco maior do que esse cadastro pode dar conta. No caso de várias dessas famílias, se ocorrer a reintegração de posse, elas vão para a rua. Inclusive, essa foi uma questão que houve no processo, o juiz determinou, porque existe um pacto internacional, do qual o Brasil é signatário, que obriga os estados signatários a não regressão das condições de moradia em casos de desocupação. Ou seja, as pessoas não podem ser retiradas de uma ocupação, mesmo que se entenda que ela é ilegal, para uma condição pior. E é o que vai acontecer ali, na maioria dos casos. Mesmo aquelas que ainda teriam como morar de empréstimo, com parentes, haveria uma regressão significativa, porque muitas daquelas pessoas ali estão tendo acesso só agora a serviços básicos. Estão tendo um atendimento no posto de saúde do centro, estão com crianças e adolescentes matriculados em escolas do centro. E a gente sabe que existe uma diferença significativa entre a qualidade dos serviços ofertados no centro da cidade e nas regiões periféricas da cidade. Seria interessante, então, que eles permanecessem no centro. Exato. Seria um interesse essencial também. Já que também não se teria condições, se diria que não há condições de melhorar os serviços nas periferias da cidade, porque o problema é esse, entende? Tem crianças ali que, quando chovem, não conseguiam ir à aula, porque fica inacessível a escola. É uma realidade horrível e, mais, muito daquelas famílias iriam para a rua com crianças pequenas. Tem crianças com dias de vida ali dentro da ocupação. A gente tem imagens, vamos rodar por gentileza, são imagens do dia da desocupação que foi suspensa. Seria no início da manhã, no dia de semana, e horas antes então chegou. Como é que foi esse dia, a chegada da Brigada Militar, houve um momento de tensão. A expectativa era de que a reintegração acontecesse e que pudesse haver até confronto. É, como eu disse antes, essas famílias exigem que o governo do Estado negocie efetivamente com elas. E elas se negam a saírem ou serem retiradas do prédio. No nosso entendimento, essa operação montada pela Brigada foi cheia de ilegalidades. Por exemplo, a Brigada Militar, a desocupação que seria conduzida a partir das seis horas da manhã, a partir das dez horas da noite já estavam com... O efetivo ali. Com a rua bloqueada. Sim. Teve moradores que não conseguiram entrar em casa. Sim. Não conseguiram entrar, pais de crianças não conseguiram... Os próprios advogados tiveram o seu acesso negado à ocupação. A gente falou na hora e costumo dizer isso, a gente, como advogado, a gente tem acesso inclusive a pessoas presas. Mas, naquele momento ali, a Brigada não permitiu o acesso de ninguém até a ocupação. Foi uma noite bem tensa. Felizmente, o desembargador plantonista mostrou uma sensibilidade maior. Era uma noite muito fria, isso eu me lembro. Essa noite estava muito frio. Deve ter levado... Acredito eu que foi levado em consideração. Inclusive, compartilhar aqui um agradecimento às pessoas que, não vinculadas diretamente à ocupação, passaram a noite inteira ali, aquela noite muito fria, se não me engano foi uma das madrugadas mais frias do ano em Porto Alegre, passaram ali apoiando aquelas famílias que estavam lá. E isso, assim, felizmente, a nossa avaliação é que o desembargador que concedeu aquela liminar suspendendo a reintegração pode ter evitado uma tragédia. Sim. Entende. Eu quero deixar aberto o espaço para a Brigada Militar. Aqui a gente teve há pouco o Comando Rodoviário, mas a Brigada Militar, o Comando Geral, se quisesse manifestar quanto à operação, algumas questões que foram levantadas aqui, o espaço está sempre aberto no Conexão RS. Você também pode participar. Está acabando o programa. Se você tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados ou até mesmo opinião para emitir, 9588-2374 no WhatsApp. Usa o telefone celular, manda aqui para a gente que a gente coloca no ar. Secretário, um prédio que ficava junto ao Otávio Rocha, ali o viaduto do Otávio Rocha, se tornou moradia para algumas famílias. O governo tem planos para seguir aproveitando alguns desses prédios? Não é o caso, como o senhor disse, desse prédio já é um objetivo, mas outros prédios localizados nas regiões centrais, como algumas famílias gostariam. Luiz Gustavo, eu só gostaria de retornar ao ponto anterior, naturalmente, não respondendo pela Brigada Militar, mas conhecendo os procedimentos. E nós, enquanto coordenamos um grupo de trabalho de conflitos fundiários dentro da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, que foi nos dado esta tarefa pelo governo do Estado, a gente tem dialogado bastante com a Brigada Militar, muitas vezes até para tentar evitar determinados conflitos diante de expectativas, não somente em áreas públicas, mas privadas também, diante de expectativas de negociações entre as partes. Então, muitas vezes, se pede este tempo a mais procurando construir uma solução pacífica e duradoura. Nem sempre é possível, até porque a Brigada Militar tem um papel cumpridora das decisões judiciais. E nem governador, nem presidente, ninguém pode intervir nestes casos, uma decisão judicial. Apenas para ressaltar que a Brigada Militar procura fazer um trabalho de forma metódica, pacífica, na medida do possível, tentando evitar conflitos. E, naturalmente, ela faz uma série de procedimentos que, justamente, começam de forma antecipada, visando garantir o cumprimento daquele mandato, por parte dos oficiais de justiça. Então, o que ocorre? Ela faz todo um trabalho preventivo e, naturalmente, faz o isolamento da área. Bem, o que nós vimos ali naquela questão e aqui apenas comentando, realmente, lá tem famílias que, infelizmente, têm uma vulnerabilidade social muito grande, outras nem tanto, assim como tem a participação política muito grande naquele conflito ali. E as imagens estão aí a demonstrar e nós sabemos muito bem. Bem, a preocupação sempre, tanto do município quanto do Estado, é tentar encontrar alternativas. Infelizmente, todas as alternativas demandam questões financeiras. E aí, eu me reporto à tua pergunta, há pouco citada, e eu poderia até citar a famosa ocupação Saraí, que há muitos anos ocorreu justamente nesta mesma rua, na General Câmara, quase esquina com a Avenida Mauá, onde lá houve uma ocupação, certo? É um prédio de cinco, oito andares, onde aproximadamente 30 famílias se intitularam passíveis de ocupar aquele espaço público. O governo anterior até esboçou uma expectativa de desapropriação do imóvel. No entanto, por falta de recursos, é óbvio, ele não pôde efetivar. E hoje, para nós readaptarmos um prédio comercial, certo? Como aquele e tantos outros, na sua grande maioria, que não são residenciais. Para nós fazermos toda uma adaptação, um prédio antigo, reformar, adaptar de acordo com as normas de segurança, elevador, adaptar divisórios, banhos, cozinhas, todas as instalações. O custo que nós teríamos hoje, num prédio daquele, só para que a sociedade entenda, a desapropriação ficaria em torno de 4 milhões. Bom, para resumir, é mais caro fazer habitações novas ou adaptar? Naturalmente, que é mais barato fazer. É claro que não atende o anseio deste segmento social, que lá está reivindicando morar no centro. O que hoje é perfeitamente possível, naturalmente, é nos bairros, nós aproveitarmos os espaços disponíveis, que são custos menores, e poder fazer. Um prédio como este que eu estava falando na ocupação Sarai, 4 milhões de desapropriação, e em torno de 8 a 10 milhões de adaptação, reforma. Ou seja, cada unidade habitacional, ele ficaria numa faixa de 300 mil reais. Hoje, o programa Minha Casa Minha Vida era 64 mil por unidade, foi ajustado, será 84 mil reais. Então, é uma diferença muito grande. Claro que existe o apelo de morar no centro, onde grande parte dos serviços são fornecidos, mas, infelizmente, economicamente, as coisas são inviáveis. Bom, temos aqui uma pergunta, consigo colocar? Uma participação, né? Minha dúvida referente a essas famílias é por que não se estuda cada caso e se tenta resolver pacificamente, pois sabemos que, em meio deste, sempre tem alguns aproveitadores. Aí seria uma questão de triagem, estaria aqui em uma das perguntas, para a gente esmiuçar o processo de triagem para esses programas. Mas, infelizmente, nós não temos tempo, o assunto é complexo. A gente quer agradecer a disponibilidade em trazer as duas, ponto e contraponto nessa questão. É assim que, aqui no Conexão RS, a gente gosta de fazer um debate. Por isso, eu agradeço muito, agradeço de verdade a disponibilidade do secretário, que está aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema delicado. E também o Tiago, que é advogado, que está representando, então, as famílias que ocupam lá a ocupação lanceiros negros. Mais uma vez, muito obrigado. E eu tenho certeza que ambos contribuíram e muito para a nossa sociedade, trazendo esse debate, tendo a coragem de debater e expor as situações, todas as situações, em ambos os lados. É, mais uma vez, insisto, assim que nós gostamos de fazer um debate aqui no Conexão RS, trazendo todos os lados. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigado de coração. Muito bem. Obrigado.